Eu daria tudo pra olhar nos teus olhos Eu daria tudo pra ouvir tua voz Te ouvir dizendo que foi só engano Que o maior engano foi fugir de nós Erros e acertos, medos e desejos Brigas sem sentido, coisas tão banais Que agora pesam, causam tantos danos Fere, nos machuca, faz doer demais Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Eu quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Eu quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos e sente Pulsar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito E chegando pra cantar com a gente Paulinho de um dos atuais Meu grande amigo Cleiton Obrigado pelo convite Valeu Banda Sul Brasil Sucesso galera Tamo junto Leite em meus braços Leite em meus braços Leite em meus braços Leite em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Eu quero ser o mesmo Um sonho sem loucura E ser o desejo E ser o desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos e sente Pulsar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Eu quero ser o mesmo Um sonho sem loucura E ser o desejo E ser o desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos e sente Pulsar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Perfeito Capitã No meu peito Meu peito Obrigado.